Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é mesa aberta, pessoal. Vamos ver tudo sobre a sua vida, tá? Na mesa real aberta pra vocês. Opção número 1 é o cristal da cor azul, opção número 2 é o cristal da cor rosa. Você vai mentalizar a opção que você mais sentir afinidade e vai fazer a sua escolha. Lembrando que é uma tiragem intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com você, tá? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para que toda vez que um vídeo novo esteja no ar, você seja notificado ou notificada, tá? Energia da mesa da Dona Maria Padilha. Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de vídeo e por gravação de áudio. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Hoje estou iniciando aqui outro tipo de tiragem, tiragem de mesa real, tá bom? Garanto que vocês vão gostar. Então fica aí, dê o seu valeu, caso você goste do vídeo também, tá? Dessa mini mesa real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas. 10, 11, 12 e 13. Pessoal, no meu site, ciganoigor.com.br, lá você encontra dicas de banho, simpatias e orações. Dá um pulinho lá, vale muito a pena, tá? Você vai gostar. Está na descrição do vídeo, corre lá e confere, tá bom? Muita gente já está conseguindo os objetivos, através das simpatias, através das coisinhas lá que tem no site lá. Então vale a pena você conferir. 9, 10, 11, 12 e 13. Nossa mini mesa real está pronta. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir afinidade, tá bom? Se você não fez, dá uma pause no vídeo, eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso, para você que escolheu o cristal azul. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida, tá bom? Primeira linha eu vou falar para o financeiro. Primeira linha é para o financeiro. Segunda linha eu vou falar para o amor. E a terceira linha será o conselho, pessoal. Deixa eu botar para cá, para subir as cartas. E a terceira linha será os conselhos da espiritualidade para você. Bom, vamos lá? Para você que escolheu o cristal azul, primeira linha é o financeiro. Bom, pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão com algum tipo de dívida, algum tipo de problema financeiro ou as coisas não estão andando no financeiro. A espiritualidade manda te dizer o seguinte, esse momento é o momento aonde você vai ter mais clareza para tomar decisões na sua área financeira, tá? Aqui fala o seguinte, você está passando por aperto, por dificuldade, esse sofrimento vai passar, tá? Não vai se manter. Por mais que você esteja inseguro ou insegura sobre o seu atual momento, nesse questão do financeiro, é uma coisa que você está passando para poder valorizar algo maior que está vindo para você. O que eu posso falar? Não tenha dúvida, você vai sair dessa situação financeira, vem melhoras para você. Aqui pede para você ouvir a sua intuição que as coisas vão florescer. Ou seja, para você que vive uma situação que não está tão agradável, através da Dona Maria Padilha, a espiritualidade fala para você que vai ter melhoras sim, tá? Você vai ter que fazer escolhas, tá? Você vai ter que fazer uma reflexão. Tipo assim, se o seu trabalho não está te rendendo dinheiro, você vai procurar algo melhor para fazer, sem largar o seu trabalho. Você vai equilibrar agora as contas para poder você ter uma estrutura, tá? Eu vejo caminhos se abrindo, eu vejo decisões sendo tomadas, tá? E vejo você fazendo escolha e escolha acertada, tá? Ou seja, se as coisas não estão boas no seu financeiro, é momentaneamente. Vem melhoras aí para a maioria das pessoas. O que eu posso falar para você? Tem uma energia de libertação nos seus caminhos. O que seria essa libertação? Seria uma libertação de dívida, uma libertação de momentos difíceis no financeiro. Os caminhos estão se abrindo, tá? Para você ter uma melhora. Ou seja, alguma oportunidade vai aparecer para você para você melhorar o seu financeiro. E aqui fala para você desapegar. Se você tem o quê? Um trabalho que você gosta muito, tal, tal, mas não está te dando dinheiro, talvez seja a hora de você desapegar, seja a hora de você ver algo melhor, mesmo que não seja uma coisa que você ame fazer. Por quê? Nem sempre a gente ganha dinheiro no que a gente ama. Ou se você está querendo abrir alguma coisa, se você está querendo trabalhar para você mesmo, é uma energia de sucesso que está chegando para você e de realizações. O que a espiritualidade manda te dizer? Você quer novo emprego? Vai ter um novo emprego. Você quer, você fez um concurso, está achando que não vai ser chamada ou chamada? Engano seu. Você vai ser chamada, você vai ser chamado. Esse ano ainda. Ou mais tardar no início do outro ano. Para você que quer abrir algum negócio, a espiritualidade fala para você não ter medo. Vem aí uma libertação, e libertação pode ser daquele trabalho que você está, que não está legal, daquela situação que não está legal, ou até mesmo libertação de dívida, você conseguindo dinheiro para abrir alguma coisa. Fato é que vai ter melhoras. O 3 de Copas fala de uma grande melhora no seu financeiro, onde você vai estar celebrando, você vai estar comemorando muito, tá? Algum tipo de prosperidade, algum tipo de felicidade. Pode ser a compra de alguma coisa, a venda de alguma coisa, ou a abertura de alguma coisa. Cada caso é um caso. Mas sim, vai ter melhoras no seu financeiro no curto prazo de tempo. A espiritualidade está te dizendo isso, tá? Bom, e aqui eu posso garantir também o seguinte pra vocês. Vem a conclusão de um projeto. Como eu falei, se você quer abrir alguma coisa, você vai conseguir fazer a abertura. E vem crescimentos pra você na área financeira, tá? Aqui, gente, entenda, seus projetos relacionados à área financeira vão ser concluídos de uma forma benéfica, que fala de melhoras pra você na área financeira. você se libertando de momentos difíceis, de momentos de dificuldade, você conseguindo abrir alguma coisa, ou um trabalho novo, ou até mesmo um trabalho, pra quem não está trabalhando, tá? A espiritualidade está dizendo pra você que não te abandonou, e agora a sua vida vai caminhar no financeiro. Vem melhoras aí significativas. No amor. No amor, aqui eu posso falar pra você, alguém mais... Primeiro eu vou falar pra quem quer novo amor, tá? Alguém aí que está desejando novo amor, essa pessoa te mandando mensagem, querendo algum tipo de início com você. Essa pessoa se declarando, trazendo aí notícias fresquinhas, fresquinhas que vão mexer psicologicamente com você. Eu vejo você muito alegre, tá? Na área amorosa, pra você que quer conhecer alguém, está interessado em alguém, ou até já conhece, mas quer essa pessoa. Eu vejo as coisas andando pra vocês, eu vejo vocês conseguindo aí tomar uma decisão pra não se arrepender depois de relacionar dessa pessoa. Ou seja, como se você fosse dar uma oportunidade pra alguém novo na sua vida. E isso vai te fazer muito bem. Eu vejo você conseguindo, na sua vida amorosa, passar por um momento onde você vai ter sabedoria, tá? Sabedoria, escolher a coisa certa. Por quê? Parece que você tinha uma certa dificuldade ou o dedo podre pra fazer escolhas. E eu vejo agora você mais iluminada, você com mais sabedoria e realmente conseguindo fazer boas escolhas, tá? Eu sei que você passou por trauma, dificuldades aí, mas eu vejo o seu caminho amoroso andando. Por quê? Porque você hoje está mais sábio ou mais sábia. A roda da fortuna fala que você estava por baixo, nada estava dando certo na sua vida amorosa, só que agora as coisas vão melhorar bastante. Agora você vai pro alto da roda, né? Agora você vai realmente conseguir as suas conclusões. Na verdade, pra maioria das pessoas, tá? Sua vida está passando por uma mudança aonde está saindo uma energia negativa, tanto do financeiro como do amor, tá? E vejo um novo ciclo chegando pra você, trazendo uma evolução, uma estabilidade pra você. o destino te trazendo sorte. Aqui, eu vejo você num processo de transição aonde você está alinhando agora as energias corretas pra sua vida amorosa e vida financeira. É como se os seus projetos começassem a ser concluídos agora, tá? Então, desde já, agradeça a espiritualidade, tá? Vem movimentações favoráveis na sua vida amorosa pra você que quer um novo amor. Pra você que quer uma reconciliação, esse ser humano vai te dar algum tipo de notícia aí, tá? indicando que quer renovar as coisas com você. Essa pessoa tem um arrependimento por alguma coisa que te fez, quer corrigir isso, tá? Esse ser humano está decepcionado com ele ou com ela mesmo e por essa decepção ser grande, essa pessoa vai te dar razão, tá? Essa pessoa vai falar pra você que está se separando de alguém ou que se arrependeu de ter se separado de você. Fato é que essa pessoa hoje está com mais sabedoria, reconhece o seu valor, sabe o que quer e o que deseja e vai se movimentar, vai querer vir atrás de você pra trazer uma mudança nessa situação. Falo pra vocês, a espiritualidade trabalhando na sua vida, trazendo uma transformação na sua vida amorosa bem forte. Essa pessoa está se separando de alguém, tá? Ou já se separou e volta pros seus caminhos. Pra você que está no relacionamento, você mora com essa pessoa, você gosta dessa pessoa, é noivo ou noiva, essa pessoa vai se declarar pra você, vai te pedir desculpa, perdão por alguma coisa que possa ter feito a você, vejo essa pessoa te tratando melhor, demonstrando uma certa melhora, tá? Eu vejo essa pessoa com mais sabedoria, pediu conselho a alguém, tá escutando realmente a intuição dele, a intuição dela, e vai te revelar um segredo. Essa pessoa vai falar pra você o que sente de verdade por você. Vai se declarar. Essa pessoa hoje, hoje, está no processo aí de sabedoria total. E se vocês querem ter um filho ou uma filha, vocês vão ter. Ou, ou, tá? Vocês vão adotar, caso vocês tenham. Mas aqui fala da família ficando cada vez mais unida e uma grande mudança boa chegando. Aqueles probleminhas, as dificuldades ficando pra trás, e vocês entrando num elo de estabilidade. E transformação chegando, o lado espiritual, agindo na sua vida, fazendo justiça. Vamos falar agora qual é o conselho da espiritualidade pra você, tá? Estão gostando desse tipo de tiragem? Coloque nos comentários aí. Três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Bom, o conselho aqui pra você é o seguinte. Sai aqui a rainha de copos. O conselho pra sua vida é o seguinte. Se coloque em primeiro lugar, tá? Se dedique primeiro a você. Faça as melhorias na sua vida primeiro pra você. Se valorize, se dê valor o máximo possível, tá, gente? Esteja bonita, esteja bonito, esteja com a fé lá no alto, senão não adianta ter beleza. Fazendo isso, você vai conseguir viver o que você sonha. Aqui a espiritualidade fala pra você não perder tempo e ficar chorando por situações toscas. Pare de se culpar, pare de se punir, pare de sentir pena de você mesmo. A espiritualidade fala que ninguém passa por nada que não possa passar. O recado aqui é claro o seguinte. Você passou por alguma adversidade, você passou por algum problema ou está passando porque você tem capacidade de dar a volta por cima. Se o amor te machuca, você vai ter um amor que vai te valorizar. Se o seu financeiro está ruim, vai melhorar. Foi falado. Basta você acreditar e ter fé. Só pare de aceitar a miséria, só pare de aceitar o pouco amor que te dão, pare de mendigar a atenção, pare de mendigar amor, pare de se sentir uma pessoa pior. Vocês que estão vendo esse vídeo não são o pior e nem melhor do que ninguém. Se você fizer o que a espiritualidade está te dizendo, a sua lágrima de hoje, de tristeza, vai ser lágrima de felicidade logo, logo. É fato isso. Falo pra você, a espiritualidade tem planos pra você. Então pare de levar a sua vida de forma errada, pare de valorizar as coisas pequenas, pare de se desvalorizar, se coloque em primeiro plano, pare de mendigar a atenção dos outros. O que é seu vem na sua mão, desde que você se coloque em primeiro lugar. O 10 de paus é muito claro, fala pra gente o seguinte, você está carregando o mundo nas costas, você está querendo fazer por todo mundo sem fazer por você primeiro. Eu só ajudo alguém se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, eu não tenho condições de ajudar ninguém. A mesma coisa é você. Primeiro faça por você, fique bem, pra depois você poder ajudar alguém. não tire o que é seu pra ajudar ninguém. Primeiro você tem que estar estável. Um prédio ele não é feito, uma casa não é feita sem ter o alicerce. Primeiro você tem que ter a base. Se você souber escutar o que está sendo falado, o que a dona Maria Padira está mandando te dizer, eu garanto pra você, na carta do mago, é uma carta que fala pra gente de início, de novos começos. Entendeu? Fala de racionalidade e fala de reinícios. Sua vida, ó, vai iniciar. Vai reiniciar. Você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. Deixe que você valorize as coisas certas e se coloque em primeira instância. Gratidão, dona Maria Padilha, pela mensagem. Que nesse exato momento, você que está arrepiado ou arrepiada, você sabe que essa mensagem é pra você. Sabe por quê? Exu é mensageiro. Exu é portador da notícia. E dona Maria Padilha é realidade. E ela trouxe esse recado pra você que precisava ouvir. Então coloque várias rosas pra dona Maria Padilha no comentário. E coloque o seguinte, eu não vou me indicar mais nada na minha vida. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da dona Maria Padilha na sua vida. Eu vou tirar uma carta de conselho pra vocês. Salve, dona Maria Padilha. A carta do conselho pra vocês é... Essa não conta. Essa vai. oração, paz interior. O que eu estou falando, pessoal? Empoderamento. Se coloque em primeiro lugar. Acredite na espiritualidade. Se você fizer isso, você vai ter paz. Paz espiritual. Aí você consegue tudo na sua vida. Salve, meu cigano Igor. Salve, dona Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. É muito importante e você ajuda o crescimento do canal. Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21-98-655-6776, tá? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Eu sou o Cigano Igor, tá? Energia da mesa da dona Maria Padilha, das sete encruzilhadas. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da pombogira da Maria Padilha na sua vida. Meu site é ciganohigo.com.br. Está na descrição do vídeo. Dicas de amor, orações e simpatias, tá, pessoal? Vem, vem para o nosso canal. Seja feliz. Vamos para a nossa mini mesa real aqui de hoje. Primeira linha, falando do seu financeiro. Segunda linha, falando da sua vida amorosa, pessoal. Traz para cá a sua energia. E a terceira linha, que eu vou ajeitar aqui, falando do conselho da espiritualidade para a sua vida. Opa, vamos ver aqui. Vamos subir mais um pouquinho. As cartas são muito grandes, né? Bom, vamos lá. Bom, para você que escolheu o cristal da cor rosa, sobre o seu financeiro, página de cópias. O que é que eu posso falar para você sobre o seu financeiro? A sua comunicação, o seu conhecimento vai fazer movimentações, vai trazer movimentações favoráveis que vão melhorar o seu financeiro, vão criar oportunidades. Eu vejo notícias importantes chegando para você. É um chamado para um trabalho, é algum tipo de sociedade, ou é alguma oportunidade de situações que você pode abrir para ganhar dinheiro. algo vai ser oferecido a você, algo vai ser ofertado para você, tá? E vejo você realmente bastante feliz com o que vai chegar para você. O nome de espada fala para você não ter dúvida quando for ofertado para você essa situação de emprego, essa abertura de negócio, alguma coisa nesse sentido. Não tenha dúvida, não perca essa oportunidade, tá? Só assim você vai sair dessa crise, dessa fase de crise que você está. E aí, entenda de uma vez por todas, valoriza o que está chegando para você, porque vai fazer a total diferença. Alguma coisa que você está planejando na sua área financeira, a espiritualidade fala que você vai ter bons frutos, tá? Desde que você pare de ficar falando para os outros, tá? A sua intenção, a sua vida, o que você quer e o que você deseja. Faça quietinho ou quietinha, mantém-se a boquinha quieta para você colher o fruto disso que você quer. Fazendo isso, a espiritualidade está dizendo para você que você vai ter aí muito boas notícias, tá? você vai ter alguma coisa para você se dedicar que vai te trazer retornos financeiros. Pode ser trabalho, pode ser sua loja, seja lá o que você quer abrir ou montar. Ou até mesmo alguém, alguma instituição te chamando para você que passou em concurso público. Alguma coisa vai acontecer desde que você se dedique àquela energia. Você vai ter essa completude. por quê? Entenda de uma vez por todas, eu vejo aqui você conseguindo construir o que você quer. Algo que você está planejando seu financeiro tendo uma grande melhora. A sua intuição está muito forte e está trazendo para você caminhos, tá? Então não perca tempo, não duvide da oportunidade, não duvide da sua capacidade. A espiritualidade quer te ajudar, mas depende de você dar o primeiro passo. bom, na área amorosa, cinco de espadas. O cinco de espadas fala, primeiro eu vou ler para quem está separado ou separada, afastado ou afastada e já teve relacionamento sério, tá? O cinco de espadas fala que essa pessoa por medo de perder você vai escolher uma direção, tá? Essa pessoa está bolando algum tipo de estratégia para poder saber de você, para poder se comunicar com você. Essa pessoa hoje é uma pessoa que apanhou muito da vida, tá? Essa pessoa hoje está muito no racional, é um ser humano que está pensando demais em você, até te atrapalha de alguma forma. Vocês têm uma conexão muito forte ainda, tá? Por isso que você não consegue esquecer esse bendito ser de luz. Então, a verdade vai vir à tona. Essa pessoa vem até você querendo ter uma conversa para poder esclarecer determinadas coisas. Tem coisas que levaram à separação de vocês, ao afastamento, que você não sabe. E essa pessoa quer te dizer isso. Essa pessoa precisa te dizer isso. Faltou clareza no término de vocês, e isso trouxe muito problema. Essa pessoa se puniu por isso, tá? Essa pessoa não te falou tudo o que aconteceu, porque se afastou de você. E a pessoa quer ter esclarecimento. Essa pessoa sofre com a sua ausência, não está nada bem, e está arrependido por alguma decisão que tomou. A carta da força é uma carta muito boa, eu gosto também bastante, que fala que essa pessoa vai usar a inteligência para poder se comunicar com você. Essa pessoa está se cobrando muito por não estar com você. E a espiritualidade está trazendo sabedoria esse ser humano. Essa pessoa está com muita convicção, está tomando coragem para fazer contato com você. Esse ser humano tem muita atração física por você e vai querer conquistar você amorosamente, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia de esperança e de renovação com você. Essa pessoa acredita muito ainda que vocês estão conectados e tem sentimentos por você. pra você que está conhecendo alguém ou pra você que já conhece mas nunca teve nada, pra você que quer um novo amor, o cinco de espadas fala pra você escolher uma direção. Se você quer um novo amor, esqueça o seu passado de vez, tá? Seja honesta ou honesto com quem chegar, tire essa energia de dependência ou lembrança de alguém que marcou a sua vida que um novo amor vai aparecer. Até uma pessoa melhor que vai trazer pra você aí momentos de muito tesão, muito desejo, de muitas novidades. A espiritualidade trazendo essa pessoa pra perto de você. Pra você que está morando com alguém é casado ou é casada com essa pessoa. Cinco de espadas fala pra você não ter medo, seu relacionamento não vai acabar, tá? Esse sacrifício, essas confusões vão acabar, mas aqui pede pra você agir com honestidade, falar o que quer, o que gosta e o que pensa com essa pessoa. Ter uma conversa séria para que vocês possam sim ficar com uma energia mais equilibrada. Não pode ter segredo no relacionamento de vocês. Então, aqui fala pra você agir com honestidade, usar a verdade, com isso os embaraços vão passar. Não aceite nada que você não gostar pra agradar ninguém, porque depois você não vai conseguir cortar isso, aqui fala pra você usar a sua inteligência, seu relacionamento vai entrar numa situação de equilíbrio, a espiritualidade está com você e a espiritualidade fala muito claro de uma renovação na vida de vocês, reconhecimento de amor realizado, ou seja, a vida de vocês vai passar agora por um equilíbrio, desde que tenha verdade, a espiritualidade fala, se os guias te deram, só eles podem tirar, tá? Dona Maria Padilha está falando com você, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar aí. E agora, qual é o conselho da espiritualidade pra você que está vendo esse vídeo? Dez de copas. Bom, o conselho do dez de copas é esse aqui que eu vou te falar agora. Final feliz no amor, você vai ter o amor que você sempre quis, tá? Final feliz na sua área financeira, estabilidade, plenitude, alegria, reencontro com a pessoa que você quer. Pode ser dessa vida ou da outra, tá, gente? Ou você vai viver um grande amor que você vai ressentir que está reencontrando aquela pessoa, ou você vai reencontrar realmente o grande amor que você tem, tá? Fala aqui de oportunidades na sua vida, aonde o equilíbrio chega. Presta atenção nessa palavra, gente, plenitude, felicidade afetiva, novas amizades, momento de riqueza financeira, espiritual, material e amorosa. É uma carta maravilhosa. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, a espiritualidade está dizendo só o seguinte, vou te dar tudo, mas escuta a sua intuição. Só isso. E sempre pense com calma e com clareza antes de fazer qualquer coisa. não tome decisões sem pensar. Só isso que pode te derrubar. Seja uma pessoa harmônica, tenha harmonia pra falar com as pessoas, seja uma pessoa do bem. E o sol é seu. alegria, alegria, felicidade, prosperidade, três de copas, celebrações. Basta você ser uma pessoa boa, uma pessoa real, uma pessoa honesta. se policia. A espiritualidade tem um mundo pra te dar. E o mundo é seu. Se você aceitar, se você trouxer a energia do bem, acreditar nos seus guias, acreditar em Deus, no Buda, em Zambi, quem seja, o nome não importa. Mas se você tiver fé na espiritualidade e for uma pessoa boa, ninguém te derruba. Salve, Dona Maria Padilha. Quem gostou desse tipo de tiragem, coloque nos comentários. Compartilhe esse vídeo enche de rosa. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Vamos ver qual o conselho para você? A espiritualidade está falando. Humor. Gente, leve a vida com felicidade, leve a vida com alegria e ninguém vai te segurar. Salve, Dona Maria Padilha. Um beijo no coração de todos.